O que passava em lugares onde estava Sempre tinha algum rap que marca quando tocava Olhei pro lado, vi um lápis e um papel O back e o cd com as bases do Samuel Salve! Quebrada na guitarra, quase me quebrei agora Mano minhoca na voz, começando aquele videão pra vocês Mais um pra conta, tá ligado? Rapaziada, é o seguinte, mano Você que não é inscrito ainda, já deixa o seu like aí Compartilha com a rapaziada Mostra o conteúdo aí pra galera E pra galera fortalecer o mano minhoca daquele jeitão Na humildade, demorou? Daquele jeito Meus delícias, é o seguinte, truto Eu tô com uns pensamentos aqui Na verdade, já era pra me ter feito isso aí há muito tempo Faz uma cota já, tá ligado? Que eu tô querendo fazer essa parada Só que agora eu acho que eu vou fazer, tá ligado? Agora crariou uma moeda Crariou uma moedinha lá do Tchiquim! Do Youtobes, tá ligado? Então eu já vou falar pra vocês o que que eu vou fazer, mano O que que eu vou fazer? Cês sabem, como eu já falei pra vocês em alguns vídeos Que, meu, tem muita coisa pra fazer Que eu quero fazer de conteúdo Pro Chapolin Que é o nosso Golf do canal, né? Nosso Golf Sportline Vermelhinho, queridinho E pro Acerolinha também Que é o HB20 Novo integrante do canal Novo carrinho do canal, tá ligado? A gente já colocou roda no Acerola, né? A gente pretende colocar um sistema de som melhor no Acerola Fazer mais alguns upgrades na parte estética dele E nisso, a gente tá pagando, né? Aí o que que aconteceu? O Chapolin ficou encostadão Ficou estacionado Porque a gente não tem toda essa moeda, tá ligado? Não tem como a gente ficar girando capital É... que a gente não tem, mano Então assim, eu tenho que fazer conforme Eu me encaixo na dança, tá ligado? Porque senão fica foda, né, tio? Tem conta pra pagar É um monte de coisa, mano Você que cuida da sua casa Você que é pai de família Chefe de família Cê sabe o que que eu tô falando, tá ligado? Mas então, mano O que que acontece? Nesse tempo, o Chapolin ficou parado Só que Nós precisamos mexer nele E o Chapolin Ele é o carro que mais vai precisar de Mexer Da gente mexer, tá ligado? Então Eu vou pegar a chave aqui Vamos pegar a chave do Chapolin Tá aqui comigo Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou fazer nele, mano E lembrando, meus queridos Ó Já deixa o dedo no like aí, mano Compartilha com a rapaziada Fechou? E em breve também, mano Daqui um tempo aí Eu vou gravar uma parada muito massa Com esse macacão Que eu tô vendo aí Vamos esperar Já tá o pessoal aqui na cidade Que já tá liberando aqui os track day E relaxa aí que eu vou, ó Pra quem não sabe, ó Macacãozinho Beleza? E é por isso, rapaziada Que eu tô fazendo aquele projeto No capacete lá junto com o bochecho Que o bochecho tá me fortalecendo Por conta desse macacão, mano Nós vamos mandar de moto Daquele jeito, você tá ligado, né É que o pai bolé do bagulho Então, estamos aqui com o Chapolin colorado Bom dia, Chapolin E aí, minhaquinha Beleza, meu querido? Como é que você tá, meus delícias? Tamo aí, Chapolin Rapaziada, é o seguinte, ó Vou mostrar pra vocês aqui O que eu quero fazer nele Primeiramente, não reparem a bagunça, tá? Porque eu não aspirei o carro Esse final de semana Mano, aqui é o seguinte Aqui por dentro Eu preciso fazer algumas paradas Na parte interna dele, tá ligado? Que, na verdade Seria as partes mais de estética, né? De limpeza, né, mano? Que nem aqui, ó Deixa eu tentar focar pra vocês aqui É que tá complicado aqui Por causa da luminosidade Aqui, melhorou Então, rapaziada, ó Eu preciso fazer essa limpeza Dessas coisas Só que eu não sei, mano Ó, tá vendo aqui, ó Tem muita sujeira Alguma sujeirinha Isso é coisa que me incomoda, tá ligado? Essas marquinhas Essas manchas Ó, tem umas manchas ali em cima Ali, ó Então, são coisas que eu também Não sei se compensaria Gravar pra vocês, tá ligado? Não sei se vocês vão ir a querer ver O passo a passo Pra ensinar pra vocês, né? Tem essa parte aqui Da coluna do carro Lá atrás também Tá bastante sujo Eu também Já fiz também Uns vídeos Bem no começo Quando eu peguei o Chapolin No começo do ano A limpeza geral Interna Pá, pá Beleza, tranquilo Quem assistiu, beleza Quem não assistiu Corre lá e assiste O que que eu quero mudar aqui, galera? É isso aqui, ó Volante Preciso muito Trocar esse volante Tá? Na verdade Eu coloquei essa capa aqui Eu até fiz um vídeo aí Colocando essa capa Porque, meu Tava muito feio Ele tava tipo Tudo áspero Tá ligado? O gás Sabe quando a pessoa Tem bastante ácido úrico Na mão? Então Regaçou tudo o volante Tava tudo Tudo falhado aqui, ó Tudo coisa mais feia Aí um parceiro nosso aí Veio e fortaleceu a gente Com essa capa aqui Mas eu não quero, mano Eu não quero esse volante Eu quero trocar esse volante Eu peço até a ajuda de vocês, tá? Que vocês me ajudem A escolher um modelo de volante Aí Diferente Ou até do próprio Sportline Daquele aí Do Limited Edition Não sei Fica A critério de vocês aí Ver o que que vocês me falam Só que, mano O que que acontece? Eu peguei algum Acho que uns 3, 4 Modelo de volante Na internet Pra mostrar pra vocês Pra vocês me ajudarem Tá? Ver o que que vocês acham Pra gente tá comprando Indo atrás Até se você Sabe quem tem Alguém quer fortalecer Eu aí Mandar um volante Porque que eu vou fazer Eu vou fazer a instalação Dos controles aqui, ó De som Tá ligado? No meu rádio Então eu preciso Daquele volante Que tem controle de som Aqui, tá ligado? Que nós vamos fazer Talvez eu acho que Eu até irei fazer No Marcelo Dependendo E pra ele vai me ajudar lá Mas é isso Eu preciso de um volante Porque eu quero um volante Com controle de som Aqui, tá ligado? Que eu só O que mais me interessa É o controle de som Volume Pra cima, pra baixo Trocar de pasta Trocar de música, beleza? Aí eu vou fazer a instalação aqui E essa instalação Eu vou mostrar pra vocês Tudo no passo a passo Também como é que faz Então vamos lá pro quarto Lá Que eu vou mostrar pra vocês Os modelos de volante Que eu tô querendo fazer Beleza? Bom, meus consagrados É o seguinte, ó Peguei alguns modelos aí Que vocês estão vendo Na tela pra vocês aí, ó Primeiramente Vamos começar com esse aqui, ó Esse aqui é um volantinho Do Golf original Ele tá meio sujinho Que foi, eu acho que A única Tem mais uma foto Que eu peguei ali Que deve tá Com ele limpo E esse aqui é o volante original Com airbag, tá? Vocês podem ver que tem Um controle de som no volante Só que esse volante aí É do Golf Sapão É do Golf mais antigo Eu, se eu não me recordo Eu posso estar enganado Mas tem um Golf Sportline Que saiu Teve... Acho que era um opcional Da época Você poderia colocar Esse controle Esse volante Com controle aí Eu não sei se eu tô certo Se eu tô enganado Então vocês me desculpam, tá? Mas eu acho que é isso aí mesmo Então tem esse volante aqui Só que eu acho ele Um volante muito É, antigão, tá ligado? Muito trabucão Então vamos passar pro outro Aí, rapaziada Esse aí, ó Já tá adaptado aí Num Golf, né? É o volante do... Que lembra muito o Jetta, né? É o volante do Jetta Do Voyage Comfortline, né? Do Fox Cross Fox Space Fox É... Tem esse volante Só que um detalhe Que esse volante aí Não tem os comandos Tá ligado? Tá vendo? Então um desse aí Eu acho que eu também Não teria não Eu quero com controle No volante, tá? Pra gente fazer o trampinho Lá que eu falei pra vocês Então esse aqui Vamos descartar Não é feio, tá? Eu tive um volante Desse aqui na Saveiro Com controle de volante É... É muito bonito Não é feio Esse próximo aqui É o volante Que eu acho que eu teria Tá ligado? Que é o do... Gol G7 Do... 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 Novo Golf Também, né? É esse volante aí, ó Eu acho muito bonito Esse volante Esse volante aqui É o mesmo que a gente Tá falando do Jetta, né? Só que vocês percebem aí Que ele tem um desenho Mais esportivo Tá ligado? Aqui embaixo Aqui, ó Aquela pegada mais racing Tem aquela... Aquela fitinha no meio ali Então eu acho que Eu nem sei se existe Esse volante original, tá? Eu sei que existem Desses daí Réplica paralelo Mas eu não sei se tem Desse modelo original Mas eu achei muito bonito Esse volante também, mano Um volante muito da hora Aqui, rapaziada, ó Esse daqui Já é aquele volante Do Golf Sportline Normal O Limited Edition, né? Esse aqui é um 2.0, né? Câmbio automático Vocês podem ver aí E esse volante aqui, mano Eu acho muito lindo Por causa do acabamento dele Em alumínio Que tem aqui embaixo E dessa pegada racing Aqui também, ó Vocês podem ver aí, ó Tem um... Embaixo ele é quebradinho Retinho Eu acho muito top Esse volante Pena que não tem O controle de som No volante, né, mano? Uma judiação, cara Esse aí, ó É o volante que eu gostei Que eu mostrei pra vocês Agora há pouco Esse aí, mano Esse eu acho bonito demais Demais, demais, demais Demais Eu acho muito top Esse volante Esse é um candidato, mano Candidato pra me colocar O que vocês acham? Comenta aí nos comentários O que vocês acham? Qual volante que fosse Na tua opinião Se você tivesse um Golf Sportline Qual a minha opinião? Qual que você colocaria? Tá ligado? Esse aqui já é do Golf GTI Eu não curto Acho feio Não gosto Adaptado em outros tipos de carro Então esse aqui Eu acho que eu até vou descartar E é isso aí, rapaziada Esses são um pouco dos volantes Que eu mostrei pra vocês Que eu tenho vontade de pôr No Chapolin, beleza? A bateria da câmera tá acabando Eu vou deixando esse vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu espero já voltar com o volante na mão Pra gente fazer a instalação, beleza? Então, mano Não esquece de deixar os comentários aí Que eu vou ler um por um E vocês vão me ajudar A decidir qual volante vai ser Demorou? É nóis que tá E um salve pra vocês aí, rapaziada Tamo junto Tchau Tchau